Eu fiquei, dentro da responsabilidade que me compete, eu fiquei extremamente preocupado. Chamei a nossa equipe financeira, o secretário de Finanças e de Administração, a Procuradoria, o secretário de Planejamento e também conversei com o Caí Lentão, que é a nossa contadora, diga-se de passagem, em termos de conceito, a maior equipe de contabilidade do Estado da Paraíba, reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado. Com ela discutimos a situação do município, para que a gente pudesse tomar uma decisão no que se refere à festa do Chamegão. E o que é que aconteceu? Nós fomos aconselhados, inclusive, numa reunião, tanto com ela, como com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Nomenon Delis, que amanhã será recebido por nós aqui com muita satisfação, com muita alegria, recebendo o título de cidadania caiazerense. Exatamente pelo reconhecimento que teve, na sua prestação de serviço ao Estado da Paraíba, consequentemente, a nossa cidade de Caiazeira. Vamos recebê-lo com alegria. E eu recebi dele algumas orientações, alguns conselhos, para que a gente pudesse realmente pensar e repensar a nossa situação. Dentre as medidas que eu estou tomando, eu estou suspendendo a festa do São João, do Chamegão de Caiazeira, porque nós não teremos condições de pagar. Nem o governo do Estado repassou o que a gente alimentava como expectativa e, com essa redução do fundo de participação, inviabilizou dentro do critério de responsabilidade e de política séria, respeitando aqueles que trabalham e precisam receber os seus salários. Eu tomei a decisão, é uma decisão realmente amarga, mas é preciso a gente ter responsabilidade. Pode até isso ter como consequência alguma incompreensão, e alguns que são animados para festas, mas eu peço que haja uma compreensão, porque a gente primeiro tem que primar, sobretudo e de forma prioritária, pela sobrevivência digna das famílias e das pessoas. E isso tem que acontecer através daquilo que os trabalhadores recebem, fruto exatamente da execução de suas funções, de seu trabalho.